Informações e conhecimentos sobre o turismo estão sendo apresentados em Alfenas na programação da segunda semana do turismo de Minas Gerais. Esta é a carreta escola do Senac Move que está estacionada aqui no centro de Alfenas, na Praça Emílio da Silveira, onde será realizada uma programação especial para comemorar a segunda semana do turismo do sistema Fê Comércio, que vai abordar esse ano a economia criativa. Vamos entrar para saber como será realizada essa programação aqui na cidade de Alfenas. A proposta do tema economia criativa vem propor esse debate e discussão em torno de novas propostas dentro do segmento turístico, estimular e também valorizar os produtos regionais e discutir as potencialidades e os desafios dentro do segmento turístico dentro da nossa região. A ideia é promover uma série de atividades acadêmicas e culturais sobre turismo e hotelaria no Estado. São ações que vão refletir o potencial da criatividade em Minas. Nossa intenção é envolver moradores, a comunidade, levando aperfeiçoamento profissional para essas pessoas através dessas oficinas. Qualquer pessoa pode participar, é muito fácil. Basta levar CPF e RG de acordo com a programação na hora estabelecida para a ação. Chegando lá, apresenta o CPF e RG, a gente faz a matrícula na hora e a pessoa participa aí, no caso das oficinas, dos workshops ou da mesa redonda, que é o evento de abertura da Semana do Turismo. Nós estamos todos com o nosso aparato aqui preparado para receber esses alunos. Nós estamos aqui com a nossa supervisão pedagógica também, que dá todo um suporte. Nossos estagiários também, prestando esse serviço aí à população. O SENAC trouxe informações e conhecimentos sobre a área turística, buscando despertar no profissional o olhar sobre as características locais, onde pode ser valorizada e aproveitada na oferta de serviços diferenciados. Os cursos contam com uma estrutura totalmente especializada. Nós temos aqui toda a condição para receber esses alunos. É um ambiente pedagógico totalmente preparado, com cozinha industrial, com ar-condicionado, totalmente climatizada. própria para receber esses alunos dentro do segmento de turismo, atendendo esses cursos aí voltados para bares e restaurantes. No interior da carreta escola, as pessoas participaram de toda a programação, buscando informações atuais para desenvolver um trabalho com qualidade no dia a dia. Sou cozinheiro e estou aqui fazendo a reciclagem. Que todos viessem participar, mas infelizmente são poucas pessoas que interessam por coisas boas, ainda mais hoje. É importante que a gente promova essa discussão, que a gente levante quais são as potencialidades, quais são os desafios que o município enfrenta em relação ao turismo e que a gente possa propor novas ideias e novas práticas nesse sentido.